Olha lá, olha o Rafael e o Carica aqui, dia 21 de 1 de 2018, Serra das Castanhas, olha o Carica lá na água, saindo da lama, eita, vamos lá Carica, bora, 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 vamos lá, olha que legal, é nóis, é isso aí Carica, valeu Rafa, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis.